É com muita alegria que nós da comunidade Fiat Voluntas Tua Brasil faremos hoje o oitavo dia da novena de Natal composta pela serva de Deus Luisa Picarreta e que ela também chamava de Os Nove Excessos de Amor para que nos preparemos como ela fez e pedindo que Deus nos conceda muitas graças nesta novena que conceda principalmente o dom de viver na vontade divina Iniciemos este penúltimo dia da nossa novena em nome do Pai que me criou em nome do Filho que me resgatou em nome do Espírito Santo que me santificou Suprema Majestade eu venho em sua divina vontade em nome de todos do primeiro ao último homem que existirá na Terra para dar a Ti as homenagens que tens de direito as adorações os louvores o amor que cada criatura lhe deve as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado vem Senhor na Tua divina vontade dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade vem divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia Amém Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe Amém Jesus disse a Luísa Minha filha não me deixe sozinho apoia a Tua cabeça sobre o seio de minha amada mamãe porque também de fora ouvirás meus gemidos minhas súplicas e vendo que nem meus gemidos nem minhas súplicas movem a criatura a compaixão de meu amor ponho-me em atitude do mais pobre dos mendigos e estendendo minha pequena mãozinha peço por piedade pelo menos a título de esmola suas almas seus afetos e seus corações meu amor queria vencer a qualquer custo o coração do homem e vendo que depois de sete excessos de meu amor permanecia relutante se fazia surdo não se ocupava de mim nem se queria dar a mim meu amor quis ir mais além deveria ter-se parado mas não ele queria ir além de seus limites e do seio da minha mãe eu fazia chegar a minha voz a cada coração com os modos mais insinuantes com as súplicas mais fervorosas com as palavras mais penetrantes mas sabe o que eu dizia? filho meu dá-me o teu coração dar-te-ei tudo o que quiseres desde que me dês o teu coração em troca desci do céu para tomá-lo ah não o negues a mim não desiludas as minhas esperanças e vendo o relutante e que muitos me viravam as costas passava os gemidos juntava as minhas mãozinhas e chorava com voz sufocada pelos soluços acrescentava-lhes ai ai eu sou o pequeno mendigo nem sequer de esmola queres dar-me o teu coração não é isto um excesso maior do meu amor que o criador para se aproximar da criatura tome a forma de uma pequena criança para não lhe infundir temor e peça ao menos como esmola o coração da criatura e vendo que ela não o quer dar roga geme e chora Luisa diz então ele me disse e tu não queres dar-me o teu coração talvez também tu queiras que eu gema que implore e chore para que me dês o teu coração queres negar-me a esmola que te peço Luisa diz e enquanto dizia isso ouvia como se chorasse e eu lhe disse meu Jesus não chores eu te dou o meu coração e a mim inteiramente então a voz interna continuava segue mais adiante e passa ao nono excesso do meu amor o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém oremos infundindo nosso espírito a vossa graça ó Pai vós que na anunciação do anjo nos revelastes a encarnação do vosso filho pela sua paixão e cruz conduz-nos a glória da ressurreição por Cristo nosso Senhor amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém fiais tchau tchau